A Exposição Nacional do Mangalarga Marchador já é considerada o maior evento de equinos de uma mesma raça da América Latina. Por isso, criadores de todo o país prestigiam o evento. Brasília, Distrito Federal. O que vocês veem para a Exposição Nacional? A Nacional é a Copa do Mundo no Marchador, então a gente não pode ficar de fora dessa grande festa. Vim do Rio de Janeiro. Por que vocês prestigiam a Exposição Nacional? Além de ser um evento espetacular, a gente gosta muito das provas funcionais. Então a gente vem para ver a exposição do Marchador e participar das provas funcionais. Vale a pena. Pernambuco. Viemos de prestigiar aqui esse grande evento do Mangalarga Marchador. Todo ano, uma belíssima festa. Esse ano está diferente, está uma arquibancada bonita, um restaurante perfeito para todos os criadores. Estão de parabéns aos organizadores. A Exposição Nacional vai até o dia 23 em Belo Horizonte.